Olá, essa é a Clonestina. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Rafael. E hoje a gente tem um teste cego de molho de tomate. Sim, mais um dos que foram pedidos ali nas enquetes, que a gente conseguiu arrumar aqui rapidinho, assim, pra fazer. Sim, antes da gente se aprofundar no molho de tomate, a gente adoraria dar um parabéns, um obrigado pra todos os nossos apoiadores. Rafael, fala o nome desses lindos. Sim. Messeias. Messeias. Nós temos o Rafael, o José, o Bruno, o Antônio, a Rúbia, o Rafael, a Júlia, a Clarice, o Marcelo, a Gabriela, a Daniela, a Dânia, a Camila, o Gabriel e o Hugo. Ok, estamos chegando num nível onde... Eu estou lendo muito rápido. Estou lendo vários nomes. Muito obrigado, gente. Inclusive, se você gosta da Clonestina, a gente vai ter uma festa junina, que é de graça pra entrar semana que vem, no sábado. Se você quiser participar do nosso bingo, que inclui videogames, inclui diversas coisas, você tem que comprar a ficha pela internet antecipadamente. Mas, se não, você pode só aparecer aí e se divertir com a gente. Sim, a gente vai comidinhas, vamos ter umas brincadeiras, vamos ter pessoas vestidas a caráter. Se você quiser vir, também fica o convite. E a gente vai ser muito legal. Sim. Mas, beleza. Molho de tomate. Primeiro, vamos falar das marcas, depois a gente... Sim, depois a gente discute um pouquinho. Então, nós temos a Fugini. A Pomarola. Nossa, eu também não sei o que manusear, gente. Predilecta. Eti. Tarantela. Remer. Cepera. Quero. Salsarete. Eu não lembro o nome da espera. Satchali. Carrefour Classic. Só fruta. Qualitar. Knorr. S.P.E. Heinz. Stella Doro. E... Dia. Então, são quantos aqui? Temos 17, né? 6, 6, 7, 5, né? É, sim. 17 molhos de tomate. Qual a sua relação com o molho de tomate, Rafael? Você gosta? Você desgosta? Qual a minha relação com o molho de tomate de sachê? Acho que é mais específico. Eu diria que eu gosto de usar o molho de sachê quando eu vou fazer alguma outra coisa. Tipo, eu vou fazer um estrogonofe, que eu quero fazer rapidinho e barato. Uso o molho de sachê. Quero fazer... Sei lá, temperar um frango pra fazer uma torta e quero dar uma mistificada. Molho de tomate. Quero fazer um macarrão, não uso molho de tomate. Aí você compra o quê? O tomate fresco ou o tomate pelado. Ou a passata, se você tiver... Fancy. É que eu gosto de pedaços. Ah, entendi. Eu prefiro usar o tomate pelado. Mesmo em cubos. Eu acho que eu gosto mais do que usar a passata, realmente. É, eu concordo com você. Eu devo dizer que, assim, eu não estou muito feliz fazendo esse teste. Eu estou olhando pra esses molhos. E eu devo dizer que alguns deles não são bonitos. Um aspecto. Assim, eu acho que mesmo com as luzes e tal, bem amarelas em volta, eles ainda são meio cinzentados. O que eu não estava esperando. Tipo, esses daqui, ó. Tá vendo esses dois aqui? Olha a cor desse daqui. Gente, olha isso. Ele é meio transparente, meio translúcido. Eu acho que isso é um amido, né? É, um amido deixa característicamente translúcido. Inclusive, pra todos que estão assistindo, todos esses daqui têm amido. Todos eles têm amido, gente. Não existe mais saudável. Sei lá, talvez exista. É assim, eles têm níveis de açúcar diferentes, mas todos eles têm amido. Essa não é uma questão que vai fazer diferença pra você. E assim, é aquilo. É um produto que é pra você ser usado pronto. Você não... Não é diferente de falar de uma massa de tomate, de um extrato de tomate. Que ele é mais intenso. Acho que é por isso até que é recomendado, quando você vai fazer um molho de tomate usando esse tipo de sachê, compra uma latinha de extrato ou... É, dá uma misturada, ele dá uma... Uma coisinha que a gente tem. Uma fortificada. Uma fortificada, exatamente. Mas tá, vamos assim, vamos considerar que de alguma maneira, alguma dessas marcas conseguiu fazer um molho que você comeria no macarrão pronto. Ok. Como é esse molho de tomate ideal pra você? Quais são as características que a gente gostaria? Eu quero que ele seja... Que ele tenha um sal, ok? Um sal equilibrado. Eu quero que ele tenha um dulçor equilibrado. Eu quero sentir gosto de outras coisas. Eu quero sentir gosto de alho, de cebola, de ervinhas, de temperos. Eu acho que se eu fosse... Se eu tô fazendo um molho de tomate, eu não tô usando só tomate. Mas o tomate também tem que brilhar, né? Mas o tomate também tem que brilhar. Mas assim, eu não tô com expectativas muito grandes aqui. Não, eu também não. Mas assim, pra gente tentar no nosso inconsciente ter uma... Entendi. É, eu acho que tem que ter esse dulçor e esse ácido do tomate e esse sabor mais brilhante. Eu sei que as nossas expectativas vão ser totalmente destruídas, mas a gente tem que ter uma ideia... Um ideal, sim. Filosófica, teoricamente, do que seria. Então, vamos nos aventurar aqui? Inclusive, calma rapidinho. Antes de a gente começar... Quando a gente fez o teste há muitos anos atrás, duas coisas que a gente foram constatadas. Primeiro, que o molho de tomate pelado é muito melhor. Só com sal e pimenta é já melhor do que qualquer molho desses. Sim. E segundo, você lembra qual que ganhou dessa vez? A Ains ganhou, tipo assim, de longe ganhou. Ok. Tinham bem menos marcas. E houve... Esse é um teste antigo, de 3 ou 4 anos. Então, moves na cadeia de produção, coisas aconteceram. Coisas aconteceram. Inclusive, o preço, por exemplo, baixou muito. Eu vi o preço da Ains. Eu lembro que na época eu tinha pago quase 4 reais em alguma coisa. E eu paguei, tipo, 3 e pouco no supermercado caro. A diferença da Ains para os outros não era grande. Eu achei isso interessante. É, eu acho que a variação de preços tinha alguns deles que eu paguei, tipo, tinha uns 50, 2 reais. É, que em 2024 é muito barato, tem qualquer coisa no mercado. É difícil, entendeu? Daí você pensa aí que tem aí dentro. É. E assim, alguns estavam mais perto dos 4, 5. Tinha um molho de tomate, de vidro, de outras marcas mais, vamos dizer assim, mais caras, que a gente resolveu não colocar no teste. Acho que isso é importante lembrar. Tipo, tinha umas marcas, alguns mercados tinham marcas italianas. Sim, sim, sim. Mas assim, daí era um vidro de molho que custava 30 reais. E daí, tipo, não, a gente não tem como comparar um molho de 30 reais com um molho de 3. Sim, depois a gente pode olhar a legislação, inclusive, porque esses todos são chamados de molho de tomate e tem amido. Então, eu não sei qual que é a definição. Tipo, acho que talvez pra ser passata tem que ser só tomate. Sim, extrato tem que ser só tomate. Mas eu acho que esses molhos de tomate mais caros ainda talvez sejam só tomate ou zero amido. Mas não tem um nome diferente pra ele. Pode ser que eles tenham amido, sim, pra amigrossada. Mas às vezes tem mais polpas, às vezes são mais reduzidos. Por isso eles são mais caros. Sim, sim, sim. Vamos ver. É, bom, começando pelo primeiro, então. Nossa, esse teste vai ser doagradável. Eu senti que você não tava muito empolgado pra começar. Eu não tô empolgado com esse teste. Então, ó, esse aqui, ele até que ele é meio pedaçudo. Ele tem uma textura que não parece que ele foi mega emocionado, mas a cor dele é um pouco triste. Todos eles são cinzentados, eu já desisti. É, tem cheiro de, nossa, tem cheiro de produtos de alguma coisa química. De limpeza, né? É. Ele é bem ácido, meio vinagroso. É. Então, esse eu não sei nem o que superar, porque eu quero falar mal dele. Eu sinto que talvez tenha um piores. Eu acho que ele não é o pior de longe. Ele é zero doce, mas os... Nossa, não, eu achei ele bem doce. Conchou? É que ele tem muito vinagre. Ele é bem vinagroso, mas eu acho que ele é doce. Hum. Tá, então... Eu achei que ele tem pouco sal. Sim. E não tem muito gosto de tomate também. Não, ele é uma água com tempero. Sim, você sente a água, inclusive. Você sente, tipo, os sólidos e uma aguinha meio que separados. Separado, né? É. É, eu achei ele meio um socinho. Tem gosto de tempero. É. Achei que faltou a intensidade de sabores de várias coisas ali. Faltou a intensidade, com certeza. Eu meio que quero dar um cinco, porque eu não sei o que superar. Eu sinto que eu vou ter que voltar no depois, porque... É, eu acho que eu vou dar cinco também. Eu preferia não comer ele. Por isso, eu vou dar menos de seis. Tipo, eu sei que esse pode muito facilmente ser um três ou um seis e meio, dependendo do que o resto for. Dependendo do que a gente achar, eu concordo com você. É, geralmente, o que acontece é isso. Tá. Número dois. Esse é o segundo, que parece ainda menos apetitoso. Esse é mais uniforme, eu diria. Mas ele é meio líquido demais. É que ele parecia que tinha que ficar assim. Ele foi mais triturado, né? É. Nossa. É, eu pegaria um... Eu quis mostrar pra câmera. Ah, entendi. É que eu acho que é difícil de mostrar, porque é uma coisa meio... Ah. Ele tem menos cheiro de vinagre, eu achei. Ele é super líquido. Ele é mais doce. Ele tem gosto de nada. Se fizer água de tomate... Hum, eu sinto uma sombra de uma cebola. Ele consegue ser mais insosso. E ele tem nenhuma textura. Sim. Ele é tão processado. Esse aqui é péssimo. Tipo, pode ser um suco de tomate diluído, sabe? Tipo, um néctar de tomate. Hum, hum. Eu senti que ele é um downrange em quase todos os aspectos. A textura é pior. A textura é pior. O sabor é menos intenso. Esse aqui tinha mais ervas, mais coisa acontecendo. Esse daqui... É uma água vermelhinha. Com cheiro de tomate. Com cheiro de tomate. Eu vou dar três. Vou dar três pra ele. Nossa, gente. Eu não tô animado pra esse teste. Esse não. Realmente. Eu quero que vocês apreciem o sofrimento. Obrigado. É, pra quem tá assistindo, é por você esse daqui. Sim. Esse tem uma cor melhor. Ele é ligeiramente mais laranjinha. É, tipo, um laranja quase vermelhado. Ele tem pedacinhos. Eu gostei da textura dele. É uma textura firminha, achei. Olha, ele tá me dando alguma esperança. Parece que eu vi até uma pele de um tomate ali. Ô, ô. Será? Ele tem um pedaço de tomate. Eu sinto gosto de tomate. Ele ainda tem um pouco dessa acidez meio vinagrada, meio... Mas eu achei que o açúcar tá meio melhor equilibrado com o sal. É, eu ainda achei que tem pouco sal, mas o dulçor desse tá muito gostoso. O dulçor desse parece ser quase um corn syrup. É. E esse aqui parece um dulçor mais natural, talvez, do tomate, ou... Não, esse aqui tá bem mais gostoso. Eu acho que ele tem menos... Quer dizer, eu não sei se ele tem menos temperos do que os anteriores, ou se como o sabor do tomate é mais intenso, você consegue menos os sabores do tempero. É, eu prefiro... Tipo assim, se for pra não ter gosto de tomate, que pelo menos tenha gosto de temperos. Mas eu vou priorizar o gosto de tomate. Sim, acho que é mais importante ter um gosto de tomate. É. Um frescor, uma alegria. Sim. De viver. Eu achei a textura dele muito mais bonita. Nossa, a textura é bem mais gostosa. Mais sólida, mais... Irregular e mais gostosa na boca. Esse aqui é um belo de um salto. Deixa eu voltar num, pra ver quanto que eu vou dar de salto aqui. Acho que eu quero dar, tipo, oito. Eu vou dar oito. Vou dar sério? Vou dar... Eu vou dar oito. Eu não acho que vai melhorar muito que isso. É, eu acho difícil melhorar que isso. Tô... É, vamos ver. Agora é o meu pesadelo. Esses dois aqui é o meu Sleeper Alice Demon. Nossa. Como você consegue deixar o molho cinza, gente? Alguém me explica. Ele é 100%... É... Toda a alegria de viver saiu daqui. É. Nossa, que cara. E a gente come com o olho também. Né? Sim. Engraçado é. Ele não tem gosto de tomate. Ele não é detestável. Mas aí tem zero gosto de tomate. Ele não tem esse avinagrado do 1 e do 2. Mas aí também não tem gosto de nada. Mas talvez eu prefira isso? Hum. Isso aqui parece água, açúcar, corante com amido. Batata. É, batata. Tipo, alguma coisa... Me lembra um pouco... Tipo... Me lembra um pouco do sabor de seleta de legumes. Aham, aham. Não é? É. Mas ele não é detestável. Não, ele não é horrível. A cor é muito feia. Mas o sabor dele é menos pior do que o 2, por exemplo. Com certeza. O 2, que é água com gosto esquisito. É pior que o 1. Porque o 1, ele tem mais tomate. Então uma parte minha... Não, 1 é melhor. 1 é melhor. 1 é melhor. Eu vou dar 4, queres. 2, 1, 4. Não, eu vou dar 3,5. Vou dar 4. Então eu tô sentindo benevolente hoje. É que a cor dele é muito feia também. Eu quero tirar mais pontos disso. Ó, mas olha a cor do próximo. É tão feia quanto. Talvez pior. Eu acho pior. Ele parece mais aguado. Eu vou dar 4. Mas talvez eu suba o 1 depois. Aham. É. Não, eu ainda tô na dúvida. Tipo... Sabe o que é pior? Um dos meus gifs que eu mais odeio é aquele de tomate. Ah, sim. É... O... O Bloody Mary. O Bloody Mary. Por quê? Isso é suco de tomate com tequila, vóxica, sei lá. Sim. Porque eu acho suco de tomate uma coisa estranha. É que eu acho que normalmente eles devem usar molho de tomate pronto. Mas... É, pode ser. Quando é o molho de tomate pronto? Gente, isso aqui é literalmente um creme espelho. Que é quando você pega água e amido e mistura e faz essa geleia brilhante. Vou jogar um corante aqui só. Nossa, ele é muito uniforme. O cheiro dele. Tem cheiro de piscina. Tem cheiro de cloro. Tem cheiro de cloro, não. Tem cheiro de cloro. Nossa. Zero. Ele não é detestável, mas a textura dele é muito ruim. Ele só é água. É. É água, açúcar e... Nem sal. E tem umas cebolinhas ali, umas salsinhas, alguma coisa. Eu não sei, uma sujeira? Tipo, jogaram um tanque pra dar uma... Eu vou dar um porque, assim, eu não sei como pode ser pior que isso. Eu sinto que ele não tem gosto de nada, mas podia ter um gosto ruim. É. E por isso eu vou dar um. Nossa. Mas que a textura dele é muito péssima. A sensação que eu tenho comendo ele é de querer gorfar. Meu estômago tá gritando. Tipo, o que você tá fazendo? Por que você tá saindo? Opa, pera, acho que eu fiquei aqui. E a gente tá no cinco. Isso vai ser muito difícil, Gustavo. Tá. Mas a boa notícia é, o próximo tem uma cor melhor. Tá, eu acho que assim, o cinco foi realmente o pior de todos. Eu raramente... A gente raramente dá nota melhor que três. O cinco foi um justo. Um justo. É. Oh, meu Deus do céu. E é um pouquinho mais pedaçoso, mas ainda bem... Eu gostei que ele tem uma textura melhor que o trio. E a cor dele é mais bonita também, mais viva. Ok. Eu lembro a cor do três. Nossa. Ok. Nossa, isso aqui é... Ele é gostoso, é agradável. Ele é agradável. Ele não tem esse avinagrado super tóxico. Não, mas ele não é tão tomatudo que nem o três. Não. Ele é mais temperoso. Eu sinto, tipo, um pimentão. Eu sinto uma cebola. Eu diria pra mim que ele é um bom seis e meio, um set. Ele tem um umami intenso. É. Ele tem um dulçura meio esquisito no final. O aftertaste dele ficou uma coisa meio pro de limpeza. Mas a primeira impressão dele é muito boa. Eu achei ele agradável. Eu acho que ele fosse uma textura um pouquinho mais pedaçuda. Eu teria gostado mais dele. Eu vou dar, tipo, sete, eu acho. Não tô voltando pro um. O que você tá assistindo um? Ele é pior, mas eu vou dar seis pra esse. Eu sinto que esse aqui, ele tem mais temperos. Ele é gostoso, mas esse aqui é mais balanceado. É. E ele tem menos gosto de tomate, talvez, do que um... Ele tem menos gosto de tomate que eu gostaria de tivésse. É. É. Então eu vou dar seis. Eu vou manter meu um no cinco ainda. Não, não, não. Pro seis, eu digo. Ah, tá, tá. Eu ainda mantive o cinco no um, mas dei seis pra esse. Ok. Tá. Continuando, o número sete. Que também é uma cor melhor. É... Eu vejo uns gruminhos, uns pedacinhos ali. Se é pedaço de tomate ou de cebola. Eu não sei o que é. Eu gostei. Eu gosto que ele não formou aquela texturinha geleosa de gelatina. Uhum. Acho bonito. O cheiro lembra um. Essa coisa do vinagre. Hum. Hum. Confuso. Em partes boas, em partes ruins. E eu sinto que ele tem outros temperos do que um. Tem. O final lembra um. Mas tipo, quer dizer que eu sinto mais ervas, menos cebola e alho. Sim. E eu acho que eu gosto disso. É um sabor mais verde, um sabor mais fresco. É. Eu acho que eu gostei mais dele. Agora eu gosto dele mais do que do seis? Eu acho que sim. Eu acho que o seis é muito em cima do muro. Eu concordo com você. E eu vou inverter, inclusive. Eu vou dar sete pro sete e eu vou dar seis pro seis. Eu concordo plenamente com a sua decisão. Eu acho que a textura ajuda muito também no sete. Tem um pouco mais de gruminho. Sim, sim. Parece que você está comendo um produto feito a partir de uma fruta. É. Ele ainda tem uma coisa de acidez esquisita, mas ele tem tantas outras coisas boas acontecendo que eu acho que ele consegue mascarar um pouco essa falha, vamos dizer. Eu achei que sim. Tá. Continuando, vamos pro número oito agora. Uhum. Que é esse aqui, né? Sim. Esse aqui. Ele é bem aguado. Ele me lembra dois. A cor dele é ok, mas a textura quando você pegou é bem triste, assim. Ele tem vários pintinhos verdes. Uhum. Cheiro de cloro. Eu não gostei dele. Ele tem uma coisa estranha. Ele é bem finagrado. Ele não é o pior. Não, ele não é o pior, mas eu sinto que está no nível do dois, assim. Vamos ver. Nossa, é verdade. Agora veio alguma coisa estranha. Ele tem uma coisa quase rançosa. Tá, vamos ver o dois. Eu vou espintar o dois de novo. Ah, eu acho que o dois é pior. Eu dei quatro por quatro. É, o dois ele consegue dizer, tem uma intensidade de pior. Não é pior. Eu vou dar três e meio pro oito. Eu não acho que ele tomou muito. Eu vou dar três e meio pro quatro. O quatro você achou melhor? Eu acho que eu prefiro o oito, mas não por muito. Eu vou dar quatro por oito. Eu vou baixar os dois pra três e meio. É tipo, sabe quando a sua mãe fala, tipo, Ah, eu vou ficar tipo uma semana, e você reclama, ela fala, então vai ser duas. Eu sei se não sei quanto eu tenho aqui. Toda vez você volta, é... Fala, na verdade, ele é pior que ele é. Deixa eu pegar mais água, por favor. Ah, claro. Dessa vez eu achei. Uma jarra gigante. Essa jarra é perigosa, mas eu já tô rachando. É, eu ouvi aqui com medo. Mas assim, se ela rachar no meio do vídeo, pelo menos a gente vai ter algo interessante acontecendo. Claro, vai mudar todas as coisas. Essa creator, brain, tá... Nossa, essa aqui tem uma cor bem feia. Também é cinza. Cinza e aguado. Ah, o mesmo, tudo é o mesmo cheiro. Eu podia estar nadando. É. Na piscina, tipo assim, não é uma piscina boa, é uma piscina, tipo, do clube. Sim, que já não rola uma manutenção, tem umas duas semanas ali, já... E eles tacam tanto cloro, porque tem muita criança. Aham. Então não vence. Acho que esse é o nível do dois agora. Não é pior que cinco. Nossa, eu ouvo dizer que... Eu prefiro dois a esse, na verdade. Eu prefiro dois a ele. É. E eu acho que o cinco não tinha gosto de nada, mas esse é um gosto desagradável. Eu me recuso a dar menos que o cinco por enquanto, mas eu vou dar dois pra esse. Eu vou dar um e meio. Eu acho que a textura é levemente melhor. Tipo assim, é engraçado isso, porque eu não sou tanto da textura, e no molho de tomate as texturas são mais similares do que outros produtos que a gente avalia às vezes, mas a textura do cinco me pegou de um jeito... que eu não sei se eu vou conseguir dar menos do que um pra outro produto, mas a gente sempre se surpreende às vezes. Sempre tem uma pá. É, o buraco é sempre mais embaixo. Você deu dois também? Eu tenho um e meio. Ah, tá. Eu queria dar um, mas eu acho que eu concordo que ele é levemente melhor. Menos pior. Então temos o dez aqui. Uma cor um pouquinho melhor, mas não por muito. Mesmo cheiro. Eu não sei de onde está lendo esse cheiro. Que tipo de tratamento eles fazem. É um conservante. A gente pode olhar depois os nomes dos conservantes. Porque eu não acho um conservante. Sabe o que eu acho que acontece? Sabe quando você come, quando você toma um suco de laranja de engarrafado no supermercado? Sim. Assim, ele não venceu ainda, mas ele está lá faz um mês já. Então você percebe que a laranja está com o gosto oxidado, pois hoje não está estragado. Ah, entendi o que você quer dizer. Pode ser. Eu acho que talvez eles estejam oxidados, porque é uma coisa meio velha. Aquela tonel gigante ali. Tipo, não está estragado porque tem conservantes. Mas os sabores agradáveis, gostosos do tomate fresquinho foram todos perdidos. Sobrou a tristeza. Bom ponto, bom ponto. Dito isso, esse é melhor do que os últimos três. Ele é melhor do que os últimos... É, dois com certeza. Ele é melhor do que os seis? Eu acho que ele é melhor do que os seis, viu? O seis tem um sal muito bom, mas ele é só isso. Eu acho que o dez tem um frescor que eu estava reclamando, que eu estava assistindo falta. Aham. O sete. E o dez também tem mais açúcar e de um jeito bom. Eu sinto para mim se não era o sétimo. O sete é gostoso. O sete tem uma coisa de caldo quinoa. Mano, eu acho que o sete é o quinoa. Será que o sete é o quinoa? Eu acho... E tem uma coisa... Sabe quando eu faço moito de tomate às vezes e coloco o caldo quinoa? Lembrou muito essa sensação. Um mami, um complexo aí de um... Talvez seja um caldo de vegetais só, né? É, mas alguma coisa tostada para dar uma pegada da situação. Eu vou dar sete, mas talvez eu goste... É. Eu preciso decidir ainda. Eu não achei eles tão bons que nem o três ainda. Eu acho que o três é um mistério de tomate. Ó, o dez eu acho melhor que eu sinto que... Eu sinto mais uma coisa natural com muitas aspas aqui. Porque, tipo, o mami do sete... Não sei, ele é gostoso, mas aqui acho que tem um açúcar, uma coisa que me remete mais ao molho de tomate... Entendi. Da minha avó. Bem longe, mas... Ok. Então eu vou dar sete e meio. Ok. Eu acho que eu concordo. A gente teve uma valinha ali que foi difícil e a gente esperou ela. Nossa. Deus é mais. Número onze. Vamos lá. Esse não parece promissor. Vamos parar de desistir o deles. Tudo igual, né? Tudo igual. Ele é meio em soça, guarda. Pouco açúcar. Só, só sem tio vinagre. Tipo, oito querem de soça também? Hum. Eu acho que é melhor. Será que é melhor que oito? Achei parecido. Nossa, acho que eu prefiro oito, na verdade. Oito é um... Ok. No final. Eu vou dar... Espera, vou cimentar o onze de novo. Tá. Ele também é ruim. Eu não dei nenhum quatro, né? Eu dei três e meio pro quatro. Deixa eu comparar ele com o quatro. É difícil, porque eu não quero dar mais que quatro pra eles. Ele me lembra muito o quatro. Ele tem... Só que o quatro, ele é mais equilibrado, sal e açúcar. E esse aqui, ele tem mais vinagre. Ele tem mais, sei lá, acidez, né? Dito isso, eu acho que eu prefiro o quatro, eu vou dar três pra esse. Acho que eu... Eu acho ele igual ao dois. Você acha ele igual ao dois? Em nota, né? Não em... Bom, entendi. Acho que eu concordo. É. Esse aqui também é bem vinagrado, na verdade. É um vinagre aguado. É. Eu não tô nem tentando, se ele desistiu já. Sim. Tá. Respira, respira. Tá mais água pra mim também, hein? Esse rolê de fazer teste com mais de 15 marcas, é difícil. É difícil. Eu sinto que a gente fazia oito, era mais sustentável. Aham. Esse a gente chega no doze, você fala, meu Deus, ainda falta um terço desse teste. Sim. Nossa, mas o de paçoca foi muito pior. Esse eu sinto que a gente tá indo rápido até. É. No de paçoca. É que a gente tá conseguindo pegar uma porção pequena. O de paçoca era uma porção grande, tinha umas que você mastigava. E era um grande. No de paçoca a gente não tinha almoçado. A gente não tinha almoçado. Acho que eu vou... E mesmo assim, eu tava, tipo, esse eu vou dizer que a cor tá simpática. Sim, ele tem uma cor... Eu gostei da textura dele. Aham. Tem os gruminhos. Lembra uma textura do... Sei lá, do sete. E o sabor dele é agradável. Ele tem um metálico. É que agradável aqui é uma... A gente tá usando um contexto bem específico pra falar agradável, mas... Eu acho que eu gosto mais, tipo, do sete, do dez, do três. Mas isso pra mim parece o seis, talvez. É. Hum. Talvez o seis seja... É que o seis ele não ofende. Não, eu digo que parece o seis. Essa coisinha meio do meio do caminho. É. Os dois tem uma coisa meio metálica. Mas eu acho que eu vou dar cinco e meio pro dois. Eu acho que eu prefiro seis um pouquinho mais. Ou não. É difícil. Esse aqui ele tem uma coisa meio caldo de vegetais que eu gostei. Mas... Tem isso que eu quero dizer. O final dele é meio ruim. Eu acho que eu prefiro seis. É. Eu vou dar cinco e meio pra isso. Eu concordo. Na verdade, deixa eu voltar no um. Ah, boa. O um é muito ácido, né? Mas ele não é... Ele é um ácido mais agradável do que outros. Cheios pra seis, na verdade. É. Não é muito. O doze tem mais sal. Eu vou dar cinco e meio pro... É o que eu consigo dar pra ele. Vou dar meio a mais. Eu acho que eu vou manter os cinco e cinco e meio. Eu acho que o doze tem um pouquinho mais de sal. Eu sinto que ajudou um pouco a me segurar a onda ali. Uhum. Número treze. Bem emocionado. Não tem muitos grumos, não tem nada. Ele é bem lisinho. Ele é bem doce. É o mais doce até agora, talvez. Ele não é ofensivo. Hum, ele não tem um gosto ruim. É, ele me lembra o seis também de ser... Não pelo dulçor, mas de ser um pouco ofensivo. Ele não tem muito tempero. Ele é bem doce. Mas assim, eu não tô reclamando, mano. Tem alguns aqui. Eu acho que pecar pelo açúcar nesses molhos é muito melhor que pecar pelo vinagre dos outros. Qual que foi o dez? Esse aqui? É, um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. É, eu não sei se eu daria sete e meio pra ele não, mas... Nossa, o dez é muito mais gostoso. Meu Deus! É, o dez é bem melhor. Tem um salto, tem uma complexidade. Nossa, eu vou aumentar meio pontos o dez. E eu vou dar seis pra esse aqui. Seis e meio, é. Acho que eu gostei mais dele do que o seis. É, o seis, ele... Esse metálico. Eu dei sete pro sete. Eu vou dar... Será que eu vou dar sete pra esse? Tô... Achei... Tô na dúvida. Assim, a aparência dele não é tão bonita quanto eu gostei do que eu vou. Mas, assim, apesar dele ser lisinho, não é desagradável. É, é. Não é língua, tipo, assim, porque ele é um... Um, dois, sete. Um, dois, sete. Ele só é liso, é isso. Enquanto esse aqui é excessivamente umami salgado, aquele ali é excessivamente doce. Eu acho que eles são dois lados da mesma moeda, assim. Entendi, entendi. Eu vou continuar meus seis e meio. Tô bem. Queria um pouquinho mais de personalidade de outras coisas acontecendo. É, ele tem pouco gosto de tomate, assim. É. Mas tudo bem, né? Não dá pra pedir muito por dois reais. Né? Assim, a gente tem que lembrar que custa dois reais. Então, realmente, também. Gura 14. Tô vendo vários pontinhos nesse também. Aham. Ele começa promissor e daí vem um metal. E um amargor no final. É. É. Mas aí tem umas ervinhas, né? Nossa. Engraçado. Eles estão todos tentando, tipo, equilibrar uma coisa, só que é difícil. O começo dele é muito promissor. Realmente. Uhum. Mas no final é sobre esse amargo e esse sabor meio de tomate velho. Sim. Eu consigo sentir o cheiro daquele tomate na fila do... Ah. Daquele tomate meio passado. Uhum. Não é o tomate verde, é o tomate passado. Sim, sim, sim. Tomate molho. Aham. É... Eu consigo sentir aquele gosto. Você prefere um ou esse? Deixa eu lutar no um. Não tenho mais personalidade. Esse aqui é meio sosso. Prefiro um. É. Eu vou dar... 5. Eu vou dar 4 pra ele. 4,5. Eu dei 5 por 8. Qual que é o 8? Os 8 eu não gostei. Eu dei 3,5. O 8 você gosta mais dele? Levemente. É, eu não sei. Ele tem um dulçor. Eu acho que o açúcar pra mim ajuda muito esses molhos cansados. E o açúcar do 8... O 8 tem um fundo que eu acho desgostoso. É, ele tem um fundo ruim mesmo. Eu vou manter a minha nota. Não, tudo bem. Vou? Tô confuso, Gustavo. Eu acho que o 8... Eu sinto que todos os que tem mais açúcar... São melhores. Me ajudam... É, tipo assim... O que eu senti é isso. Mais fácil de equilibrar. Porque os que tem acidez demais... É só isso. Tipo, tem que ter acidez, mas tá todos num nível... Muito... Esquisito, né? Esquisito, é. E não é um vinagre bom. Não é uma acidez boa. Então... Não é aquela acidez gostosinha de um tomate. Que é uma acidez leve. Tipo, o pH do tomate é tipo... 5. E daí tem alguns molhos aí. O pH é tipo 2. Então... Eu não tenho o que eu... É. Tudo bem, tudo bem. Eu não me entendo do 8. Tá. Eu tinha que eu quero mais o lado do 4. Mas o 4 é pior. Não, o 4 é. Mas... Nossa. Esse aqui é o mais... Gente, olha. Ele é muito aguado. Meu Deus. Esse aqui... Talvez seja o que conseguiu competir com o 5. É triste. Não, pior que não. Tipo assim, o 5 ainda, pelo menos, tinha uma... Ele tem menos cor, né? O 5 tem menos cor. E esse aqui tem uma cor melhor de tomate. Quer ver? Depois eu te mostro. Mas eu quero dizer, esse aqui... Ele é mais líquido. O 5 tem um amido pra segurar a onda. Só que a água é sabor de tomate. Mas eu prefiro ela muito mais ao 5. Deixa eu ver o 5, pera. Porque ela é uma água sobre tomate. Nossa, o 5 é pior. O 5 é muito pior. O 5 é horroroso. Você sente o amido. Parece que é uma sopa de tomate que a sua mãe encheu de batata. É, que encheu, tipo, de alguma coisa pra... Não nem batata. A batata é gostosa. Aham. Não, é. Encheu de pão batido. Não sei. Esse aqui, tipo, ele tem... Ele parece água de tomate. Mas ele tem gosto de tomate. É verdade. Ele só é muito, 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 muito fluido. Muito fluido, é. Eu vou dar 2. Eu vou dar... Eu vou dar 3,5. Eu vou dar 3,5. O sabor não é o mais defensivo. A textura é muito... A textura é muito aguarda. Sem condição, gente. Mas esses 5, gente, realmente, eu não sei. Eu tô curioso pra você ver qual que é. Porque eles todos têm um preço meio parecido. Então não é como se, tipo, nenhum aqui é o dobro do preço do outro, eu acho. Eu não sei. Quanto você pagou no italiano lá, no Salsaretti? O Satchaglia? O Satchaglia. Ah, tipo, 4, 3, alguma coisa. É, eu acho que talvez esse seja mais caro. O Juku Heinz. Mas tá, 16. Eu sinto que a gente melhorou bastante a cor. A textura é... Ainda é meio aguadinha, mas... É. Péssimo. Muito metálico. Parece que você lambeu... Parece que eu lambeu uma moeda. É, parece que você lambeu uma moeda. Nossa. Péssimo. E ele é aguada também. É. Ele é pior que o anterior. Ele é bem pior que o anterior. Uh! Ele tá pior que o 5. Eu me recuso a dar menos que eu dei por 5. Eu vou... Mas ele é ruim. Ele é, tipo, o 2... Eu vou dar um e meio. Ah, eu dei dois pro 9, né? Que é... Cadê o 9? É esse aqui. O 9 é melhor. Eu vou dar um e meio pra esse. O 9 é melhor. Eu não lembro que a nota é do 9. Eu tinha dado um e meio, mas eu dou dois. Mas esse aqui é um e meio. Eu vou dar dois e meio pro 9 e vou dar um e meio pra esse. Gente de céu. Difícil. O último. Tá, o último. Por enquanto. Isso é bem passado, também. Tipo, bem lisinho. Mas pode ser que ele seja igual ao... Ah, eu tô vendo uns pedacinhos. Tem uma cebolinha no meu aqui, acho que a câmera conseguiu ver, talvez. Ele é bem piscinoso. É. Ele é bem aguado. Mas ele não é... Não é tão ofensivo. Ofensivo, é. Ele tá no 13. Nossa, no 13 é muito melhor. É, não. Eu acho que ele deve estar no nível do 1. No nível do 8. Nossa, o 3 é uma delícia. De comparação, né? É. Vamos ver no 8 de novo. É, acho que é parecido. Vou dar 4 e meio pra esse. Acho que eu gosto ligeiramente mais do 8. Eu vou dar 4 pra ele. É, eu concordo. Nossa, eu acho que mais é, né? Vamos lá. Beleza, então. Ok. A gente fez todos o... A gente provou todos. Agora a gente vai... Passar as notas. É, respirar por um minuto e passar as notas. Então a gente já volta. Estamos de volta e... Temos as notas computadas, não? Computamos aqui as nossas notas, sim. Agora a gente vai descobrir como são as suas marcas aí. Só pra gente já ter um... Spoiler. O 5 é o pior. É, o 5 é o pior com nota 1. E o melhor ficou o 3 com 8,25. Então, vamos lá. Assim, eu quero dizer que eu acho que o 3 é o Heinz. Mas eu não tenho certeza. Eu queria ser preso se não fosse. É. E... O 5 eu não faço ideia de qual que é. Assim... O que a gente não gostou? Tipo, só fruta? Não sei. Predilecta, eu chutaria que talvez não seja um dos melhores, mas... Não, tô falando aqui da minha... Tô falando da minha percepção. Vamos ver o que tá acontecendo de verdade, então. Número 1. Sim. Só fruta. Nossa, ok. Ok. Então, já sabemos que não é o 5. Só fruta. Com 5,25. Número 2. Número 2 é o Hammer. Ixi. Nossa, a gente vai gostar tanto dos molhos deles, né? O que a gente tem aí, precisamos melhorar um pouco. Daí temos o 3, que é o Qualità. Qualità, surpresa. Uau. Ok. Já temos aí uma... Um upset, talvez. Sim, vamos ver o que é acontecendo, né? 4 é o Etch. Etch? Ok, eu lembro que eu não tinha gostado do ketchup do Etch. Aham. O 5. O terror da ser clandestina. É o Heiss, não. O pesadelo. É o Heiss. É? Não, é o Quero. Nossa. Só que a gente gostou da mané, né? Só que a gente gostou. Mas eles pararam de pagar a gente, então agora... Sim, sim. Ah, deixa o papel, só que a gente não se perder e depois o Qualità. Ah, é verdade. Eu quero Etch. Tô causando... Qualità, Heiner e só fruta. Senão a gente super vai se perder depois. Não, a gente precisa gravar os... Tá. Agora o 6. 6 bola. É o Carrefour Classic. Carrefour... É, tem que aumentar o patrocínio de Carrefour. Não tá conseguindo colocar no topo assim. Daí, o 7 é o Cepera. Cepera. Ok, achei que era o Knorr. Mas é o Cepera. Eu achei que fosse o Knorr, mas o Cepera é um sucesso aí. Beleza. Daí, o 8, que eu acho que a gente gostou, né? Não, a gente não gostou. Não gostou? Ah, tá. Predilecta. Predilecta. Certo. Só que eu também estava errada. Sim. Eu só como percepção. Não significa nada. O 9 a gente não gostou. O 9 é o Salsaretti. Nossa, Salsaretti. É difícil, Salsaretti. O 10... O 10 a gente gostou. É, é. O Heinz. Ok, ok. É. Que posição que ele ficou? Ele ficou... Ah, eu preciso depois ajustar. Ah, beleza. Já, a gente fala. O 11... A gente não gostou do 11. É o Estela Douro. Estela Douro. Não foi. O 12... O 12 é... O Kno... Está na média, se não me engano, esse... Entendi. O 13... Aí temos o 13, que eu acho que a gente gostou. É. Comparação com o outro, sim. É o dia. Ok, surpresa. Surpresa também. Eu devo dizer que a embalagem não era muito... Não... Prometeu muito. Não dava muita confiança. O 14 a gente não gostou. O 14 é... O Satyali. Olha só. Não mandaram bem. Sati... Como que é o Satyali, Jesus? Com dois Cs, eu acho. É, com dois Cs e L-I. Tá, Satyali. Não. Daí temos o 15, né? Que a gente não gostou. Que é... A Tarantela. O que vem mais. Que a gente não gostou. Que bom que veio um monte. Que delícia, realmente. Daí temos o 16. Mais show de outros 16. Que é. Pomarola. Mano, sério? Sério. Eu tô chocado. É. Eu achei que o Pomarola era bom. E ele não é barato. É verdade. Mas eu sinto que é uma coisa muito... Tipo assim, sua avó usava Pomarola, sabe? É. É uma coisa meio... Talvez uma herança aí de tempos melhores. E o último, que por eliminação eu não sei dizer qual é. É o Fugini. Fugini. Que não ficou abaixo da média. Certo. Olha, foi um teste interessantíssimo. A gente não teve nenhuma nota ótima, pra ser sincero. Acho que o 3 foi o melhor. A gente teve um 8,25, que foi a melhor nota. Uhum. Vamos alinhar aqui, então. Vamos lá. Nosso top 5. Vamos lá. O melhor molho de tomate ficou Qualità. Ok. Parabéns, Qualità. Com 8,25. Em segundo, Heinz. Com 7,5. Que eu esperava que a Heinz fosse um topo. Sim. Em terceiro, a Cepera, com 7. Uau. Surpreso com a Cepera. Com a Cepera. Em quarto, o Dia. Com 6,75. Aí. E em quinto lugar, que lembrou de pagar a gente, o Carrefour. Com 6 bolas. Legal, legal. Você quer colocar mais um? Não, eu acho que esse tá bom. Eu acho que por 6 desse é difícil. Tá difícil? Eu não colocaria mais um melhor. Também não, não. Eu acho que... Mesmo porque todos os outros são melhores de 6. Então, pela nossa própria régua, eles são... Não, tipo, não recomendados. É. Sim, sim, sim. Então, vamos pro nosso bottom 6 agora. Vamos lá. Quero. O pior foi o quero, com nota 1. Em segundo pior, ficou o Pomarola. Vixi. Com 1,5. Nossa, as vozinhas que vão aparecer no TikTok. É a melhor. Em terceiro pior, ficou o Salsarete, com 2,25. Aham. Tá. Em quarto, o Tarantella, com 2,75. Tá. E em quinto lugar, que esqueceram de depositar esse mês, a Hammer. Ganhou todos os molhos de ketchup, mostarda, maionese. Mas o molho de tomate é um lixo, gente. Ying Yang clandestino. Ying Yang clandestino. A gente dá, a gente tira. Exato. Falta mais um. Não, foi assim. Você deu 5. É, foi assim. Não, mas eu quero colocar botão 6, mas... Ah, entendi, entendi, entendi. Porque eu acho que... Então, daí ficou o Esteladoro, com nota 3. Ok. Esteladoro. Na verdade, o Hammer e o Esteladoro estão empatados. Então, vamos... Vamos ver os empates. Vamos lá. Eu adoro fazer esses empates. Quais são? O Hammer é o 2, o Esteladoro é o 11. Tá bom, então. O 11 é esse aqui, né? Vamos lá. Ah, inclusive, isso é uma coisa que um cara falou. A gente faz da próxima. De desempatar antes de revelar. Ah, verdade, verdade. Pra gente não ser... Ah, ok. Mas... Tá bom. A gente fez a próxima, a gente vai lembrar. Sim. E o... Eu não gosto do 2. Acho que eu prefiro o 11. Eu gosto do 2? Acho que eu prefiro o 11. Eu desgosto dos dois, mas... Não, esses dois são péssimos. A gente sabe disso. O que que... Sinto que o 2 tem um dulçor melhor do que aquele. Esse aqui tem mais açúcar. É... Eu acho que o 11 para mim é menos enjoativo. É verdade. É ligeiramente mais brilhante. E ele não tem uma acidez péssima. É. Tá certo, Rafael. Você me convenceu. Então a gente inverte isso daqui. Mantenha na forma que tá. Ah, mantém? Ah, ok. Tá bom. Deixa eu ver se tá certo aqui. Acho que eu tô tão neutro entre os dois que a sua opinião... É, não. Ficou então... Hammer, Stelladoro, Echi. Tá. Acho que o Echi não entra, né? Não. Isso, é. E aqui os ficaram no meio foi... Echi com 3,5. Fugini com 4,25. Sashiali com 4,50. Predilecta com 4,65. Só fruta com 5,25. Só fruta com 5,25. E Knorr com 5,50. Surpreendente, né? Que os três supermercados ficaram no top 5. A gente pode dar uma olhadinha e ver quem faz eles. Deixa eu ver quem faz a qualitar. A qualitar é 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 a qualitar, é a predilecta. E a predilecta também, no dia. Sério? Uau! E a predilecta ficou quanto? A predilecta ficou com... Ficou no meio. Em décimo lugar. Entendi. Entendi. Não, décimo do pior. Uhum. Ficou. Ok. Mas assim, então... É assim, a gente sabe que as fórmulas mudam de um para o outro. Exato. Mesmo que seja a mesma fábrica, não precisa significar que é o mesmo tomate, que é o mesmo processo, que é o mesmo... Sim, sim. E assim, todos esses são predilectas que ficaram bons, né? É, acho que isso fez sentido pra mim. É, faz sentido. Acho que eu tô contente com a CPira, tô contente com o qualitar. O Heinz, eu ainda tô contente. O assunto que eu compro, normalmente. Qual que é o Heinz mesmo? Desse daqui? O número? O Heinz é o número 10. Considerando que ele veio bem no final, tipo, da metade pra fim, é até surpreendente que ele ficou tão bem. Ele é sólido. É bom. É, eu acho que... Bom sal, bom açúcar, não tem uma acidez. Mas foi interessante, assim. Eu acho que... Primeiro, se der, gente, faça o próprio molho de tomate. É. Se não der, realmente a gente entende que é uma questão de custo, às vezes. De tempo. De tempo. Mas assim, mesmo dentro dos molhos de tomate, a gente tem opções aqui. As opções no mercado, geralmente, valem a pena. E são baratas. Não precisa comprar Heinz. A Cepera foi bem também, que eu chamo a marca na cara, geralmente. Mas, tipo assim, e não seja enganado pelo rótulo. Tipo assim, essa chale, a salserete tem uns rótulos bonitos. É. A pomarola, gente. Eu sei que a salserete é a que eu mais vejo, assim, no mercado. Tem em todo lugar uma sessão gigante. A pomarola também. É, olha, eu não tinha pensado, mas o segundo ingrediente da pomarola é amido. Não é nem sal. Não me surpreende. Não me surpreende. É, inclusive, olha os ingredientes dos que ganharam, né, ó. É, o colital, o Heinz. O caifor é tomate, polpa de tomate e daí amido. Então, qualitar é tomate, polpa de tomate e daí amido. Então, o que é isso? Talvez a polpa de tomate dá uma carregadinha no molho, entendeu? Não tem pessoa aguada. Sim, sim, sim. Qual mais? O Heinz. Heinz, né? Cadê o Heinz? Heinz tá... Aqui. Esse é o Heinz. Esse é o Heinz? É. O Heinz é tomate, açúcar e daí amido. Eu acho que o açúcar ajuda. Salsa, cebola, salsa. Tem muitos temperos, né? Tem muitos temperos aqui. Mas é curioso que eu sinto que essa polpa de tomate é interessante. A predileta também tem a polpa de tomate? A predileta... Essa é a tarantela. Quanto predileta? Aqui, esse aqui. Não, não tem. Ah, então a receita é diferente mesmo. O dia também, eu acho, deixa eu ver. É tomate e amido direto. Não, o dia é ao contrário. Ele é polpa de tomate e tomate. Mas é isso, acho que esses molhos que eles têm polpa de tomate, dão uma segurada e uma textura um pouco melhor. Então, ó, se a gente pode te deixar com uma dica, uma coisa que a gente foi levada bem. Olha os ingredientes, vocês têm polpa de tomate junto com o tomate. Porque esse aqui deu uma reduzida, deu uma concentrada nesse sabor e tá um pouquinho mais intenso. Não é mais agregado aí. Sim, sim, sim. Acho que essa é uma boa dica pra levar desse teste de hoje. Muito bem. Tá certo. Então, acho que ficamos com isso por hoje. Novamente, a gente tem uma festa junina acontecendo no sábado da semana que vem, dia 1. Dia 1, exatamente. Essa a gente está aqui no meio de feriado. Mas se você estiver por São Paulo, fica o convite aí. Fica o convite pra vir aqui na primeira festa junina do ano. Nessa casa? Não, do ano, porque dia 1 vai ser a primeira festa junina. Ah, tá. Ah, entendi. Não, verdade. Fui lento, gente. Também ouça o nosso Spotify. Dá uma olhadinha no nosso apoia-se, vê se faz sentido pra você ou não. Olha os nossos próximos eventos daí pra frente. Acho que tem mais eventos já agendados depois da festa junina. É, o que mais? É, o Spotify. Olha a nossa lojinha. Nossa lojinha. Estamos aí com produtos a serem lançados. Vamos lançar produtos. Pequenos entraves, mas esperamos conseguir ter isso disponível até as férias, talvez. Talvez sim, acho sim. E acho que é isso. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Rafael. E até a próxima. Tchau.